Boa noite, Márcia. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no ND Notícias. O assunto foi totalmente esmiuçado e já deu para entender. Agora a gente fica sem entender por que a pressa com o projeto de lei da Casan. Por que no final do ano, no final do ano a toque de caixa, o tema exige um debate realmente mais aprofundado, um debate mais responsável, que vá além dos gabinetes, além dos interesses restritos. De repente, depois de dois anos adormecidos, se tornou urgente, embora haja uma movimentação agora na Assembleia comentando que, de repente, esse projeto vai ser votado no ano que vem. Ainda não bateram o martelo, mas já há esse movimento, já há esse interesse de realmente debater com responsabilidade esse projeto. Embora o secretário da Casa Civil também, o Carlos Mendes, é Marcelo Mendes, desculpe, reafirme que as etapas foram cumpridas no rito do processo legislativo. Uma audiência, secretário? Uma? Apenas uma? Convenhamos. Há pontas soltas, há reações contrárias, unindo até entidades, deu para acompanhar, entidades com interesses voltados ao Estado e demonstrando preocupação com a autonomia municipal. E essa pressa, essa pressa, de repente, reacende o que ocorreu com o polêmico contrato do Siasc, com uma empresa do Piauí, lá em cima, no norte, para parcerias em telemedicina com valores estratosféricos e sem nenhuma exposição pública. Esse que é o ponto. Inclusive, desprestigiando os avanços tecnológicos em Santa Catarina. Trata-se de uma eterna dívida com a população, onde apenas 30% dos catarinenses usufruem de saneamento básico, envergonhando o nosso Estado. Uma dívida que mexe com a qualidade de vida, naturalmente, ao mexer com a qualidade de vida, faz com que esse projeto imponha cuidados para que não coloque, como está colocando, nosso Estado na contramão de investimentos privados para o setor. Construir a regionalização do saneamento, em sintonia com o marco legal, apesar de percorrer várias formas, expôs que o projeto de lei do governador Jorginho Melo, e também avalizado pelo relator, deputado Camilo Martins, apresenta contradições. No contexto geral, mais parece preocupado em sustentar e manter em operação a Casan, que está com as pernas quebradas. Até porque é uma semelhança impressionante com os decretos do governo Lula e sua ideologia estatizante. Não se trata de exclusiva contrariedade, mas de uma maior transparência, principalmente quando transita no retrocesso. Os prefeitos estão reagindo porque é visível a ameaça à autonomia municipal, abrindo espaço de dispensa de licitação defendida arduamente na época pelo PSOL, rompendo com a garantia de eficiência, competitividade e transparência. O governador Jorginho Melo virou PT, além de criar obstáculos para investimentos de fora. Essa pressão, essa pressão do centro administrativo, que agora está encontrando uma certa resistência na Assembleia, não pode se concentrar em salvar a Casan, que merece atenção, é claro, e sim construir soluções sustentáveis, alinhadas às regiões e que respeite as diversidades de um Estado multifacetado, tirando Santa Catarina do mapa da vergonha e do atraso. Que os deputados priorizem o debate aberto e não decisões cartoriais. E aí